Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, um vídeo sobre Mooglobal, né? Rapaziada, eu postei aquele vídeo de bug, onde eu deixei aquele meu Event Inventar aqui full, aí ele bugou, eu tive que abrir um ticket para a WebZen para estar resolvendo esse problema aí, e foi resolvido, tá? Dois dias somente a WebZen resolveu o meu problema aí. Demorei um pouco para estar logando esse chave, para estar gravando, porque eu estava sem tempo, meu final de semana e minha segunda-feira foram complicados, tanto que dá para ver que quase não teve vídeo no canal, foi meio corrido, eu estava com visitas em casa, final de semana que vem também a avó vem lá do interior aqui para a capital, mora aqui em São Paulo, aí vai ser uma semana corrida também aí, não sei como que eu vou estar fazendo aí, que a gente quer estar dando uma atenção, rapaz, acho que uns dois anos, três anos que eu não vejo minha avó, principalmente por causa de pandemia. Bom, vamos ao que interessa, né? Eu mandei um ticket, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado aí, um vídeo, um vídeo do bug, o que aconteceu, tá? Eu deixei o meu inventário aqui ficar full, aí ele simplesmente bugou, tá? Vou mostrar esse vídeo aí, eu vou deixar um vídeo, vídeo, o link do vídeo de como abrir o ticket, tá bom? Ah, e também eu vou deixar o texto que eu mandei o ticket para o Wizen, para poder estar abrindo, para poder estar limpando. O que que eles fizeram? Eles simplesmente deletaram algumas coisas aqui, aleatoriamente aqui, beleza? Só para mim, só para estar ajudando aí. E agora eu vou gravar um vídeo aí, mostrando o que que vai vir, né? Eu deixei aqui, limpinho aqui o inventário, tá? Ah, vamos ver o que que pode estar caindo aí, tá bom? A gente espera que venham os prêmios super, hiper, mega, blaster, master, top, mas ao mesmo tempo a gente não fica com a expectativa muito alta, não. Deixa eu estar aumentando isso daqui um pouquinho aí, tá bom? Vamos pegar aí, começar pelas lower. Qual que são essas daqui? As verdinhas são as do Shuri, né? E as azulzinhas são as médium. Vou deixar as médium para baixo, deixar as do Shuri lá para cima lá, deixar separado para não sair clicando aleatório nelas aqui. A gente está tendo uma ideia do que que vem aí, o que que não vem. Espera aí, vamos só perder uns minutinhos fazendo isso daqui, a gente já continua com o vídeo aí. Ahn... Cara, eu até pensei que eles fossem demorar mais, tá? Com simplesmente com o Ticket eles resolveram, vamos deixar aí. Não falei que eu estava deixando aí para vocês. Qual foi o texto do Ticket, eu percebi que tem muita gente, ah, perdoa, tem muita gente com o mesmo problema que eu. Ahn... Então, esse problema tem solução aí. Bom, tá aí, tá organizadinho já. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos abrir primeiro. Faz aqui as médias. Vamos abrir as pequenininhas primeiro, né? Ah, ok. Ah, veio o Moon Egg. Deixa eu até já apertar o Y aqui. Ahn... Veio a Ginko? Veio a Ginko aí para a gente. Não, o que veio a Ginko, cara? O Moon Egg está aqui. Isso é burro, tchau. Ah, mas vem a Maple. Ahn... Vamos ver o próximo, o que que está vindo. Ahn... 500 de Zen. Tô rico. 50 mil, pior ainda. Ah, mais 50 mil. Agora vamos abrir as médias que tem aqui. Ahn... Rolly... Cara, que porcaria. Podia vir, tem pior não? Vamos abrir mais uma. Mais 150 de Zen. Vamos abrir outra. Ahn... Mais um vinho aí. Vamos ver o que que vem nesse vinho aí. Mais uma Maple. Vai ficar aqui em cima. Ahn... Level 3. Level 1. Põe aqui. Level 1. Põe aqui. Level 2 Stone da Helfgur. Ah... Bote aqui. Boa! Ganhamos lá. Não sei nem o que é isso aqui, ó. Helfgur. Envolved. Level 3. Level 3. Põe aqui. 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 Level 1. Vai pro saco depois. Ahn... Médium. O que vem? Mais vem. Ahn... Vamos ver o que que vem. Poste Arcano. Meu Deus do céu. Ahn... Vamos ver. Jove Creation. Ahn... Grand Soul. Meu Deus do céu. É. É o que dá pra esperar desses eventos dessas médium e dessas boxes pequenas, né? Ó. Isso aqui já ajuda uma galera aí que migrou pro servidor. Lembrando que a Guild Intense tá recrutando. Teve 16 caras que chamaram a gente e entraram aqui no servidor Midgard. Começaram aqui do zero. A gente tá dando uma força. Por exemplo, esse boa aqui já ajuda a galera que veio. Eu já vou fazer a doação dele pra galera que veio pra cá. Já tá ajudando, né? Pô. Já ajuda pra caramba aí. Ahn... Não. A Moon Egg. Vamos ver o que que tá vindo. Esse Moon Egg. Ahn... Agora veio a Jiko. Esse aqui tem outra Jiko. Então fico pra cá. Beleza. Vamos ver o que que vem aqui desse daqui. Black Dragon Helm. Meu Deus do céu. Agora vamos pro Luxury, né? Tem até bastante Luxury. Vamos torcer aí. Ó. 10 Life. Não é de todo ruim. Ahn... Já é bacaninha aí 10 Life. Vamos ver o que mais vem. Ball. Também não é ruim. Ainda mais que é a Ball que dá pra vender, né? Não é a Ball Bound. Então... Já é bacana. A gente já põe lá no market aí. Já ganhou uma Blast. Ahn... Mas 20 Life. Não tá de todo ruim. Ahn... O que mais veio? Outra Ball que eu também posso tá vendendo. Eu não posso tá colocando enquanto eu tô com aquilo ali aberto? Não. Acho que provavelmente não. Ahn... Vamos ver o que mais tá vindo aí. Harmony. Pô. 10 Harmony. Top demais. Eu tô precisando urgente de Harmony pra tá colocando meus sets. Já tô no lucro, tá? Eu acredito que eu já tô no lucro. Ahn... Tem muita gente vendendo card deck. Eu não sei se pra mim é tão fantástico tá vendendo. Mas 10 creation. Creation aqui ó. É a pior coisa que pode tá vindo pra gente. Ahn... Vamos ver. Mais outra Ball agora. Low. Todos foram low? Low, low, low... Não. Só essa aqui é great. Ahn... Por isso que eu não pude colocar. Nem reparei. Por isso que eu não pude colocar uma em cima da outra. Entendi. Ahn... Hirtel of Anger. Mais zero. Podia ter vindo pelo menos o mais seis, né? Pra poder tá ajudando a gente. Ahn... Mais creation. Mais 30 creation. Hum... Horrível. Ahn... Ball Greeter. Beleza. Já temos duas Ball. Duas Blas ali. Ahn... Arp. Ahn... Podia ter vindo o pentagrama melhorzinho. Tá. Esse aqui já vai pro NPC. Ou não. Posso tá doando pra galera aí. Como eu falei. Porque aqui ele já vem com trade, né? Posso tá doando pra galera que entrou aí no servidor agora. Ahn... E uma Ball Middle. Tá bom. Tá ótimo. Não vou reclamar do evento, não. Foram ruins drops. Foram ruins. Mas fica aí um conteúdo pra vocês. Ahn... Cara... Que daorinha essa... Essa menininha, né? Olha, correndo. Corre, a verdade é meio trouxa. Parece aquele... Que assistiu aquele filme lá da Alice no País das Maravilhas lá. Que tem um Johnny Depp lá. Parece aquela rainha cabeçuda lá. Bom, é isso daí, rapaziada. Vou colocar aí no vídeo... No vídeo não. Vou colocar aí no primeiro comentário fixado. Como é que você faz pra tá resolvendo aquele problema do bug, tá? Que tá lotando aqui a sua caixa de... De evento inventório. O texto. É... 24 a 48 horas foi o prazo aí. Que foi ele estar respondendo uma galera que eu ajudei a tá mandando esse ticket aí. Então é só mandar que eu tinha que te responder. Ahn... Pô, que da hora esse moon aqui, cara. O que que ela faz? Ela é não PVP. Aumenta a taxa skill. Ah, mas ela é bem fraquinha porque ela tem horário. Dá uma da tarde até... A meia-noite. É... Horários do servidor. Ah, que pena, cara. Que ela é bem fraquinha. Que pena. Porque ela é daorinha, cara. É top. Isso aqui é um char que eu fiz no speed serve. Por isso que nem tem moon. Eu não caço egg. Eu não caço nada com essa porcariazinha aqui. Ah, mas fica aí. Eu vou tentar pegar ela em os chars ali. Porque eu gosto de estar fazendo coleção de moon, né? Aposto que todo mundo gosta. Todo moon que aparece aí. Eu vou caçar ovinho só pra poder fazer a coleçãozinha de moon aí. Ainda bem que a WebZen deixou aí cinco páginas pra gente. Pra gente que é viciado em caçar essas porcariazinha aqui. Por mais que não vale nada. Agora eu vou querer ir atrás dessa Gico aqui. Dessa Marple. E evoluir elas. Pra ver como é que elas são o Evolved. Ah, e eu sempre gosto de ter esse gordinho aqui. Eu não consegui catar, velho. Mas... Outro gordinho maluquinho aqui. Olha que da hora. Deixa eu equipar esse gordinho. Deixa eu só o gordinho. Olha lá o gordinho. Olha o gordinho da... Parece aquele minutinho do filme lá do... Cara, eu só vou dar referência de filme. Do filme da... Da Fantástica Fábrica de Chocolate. Aquele gordinho rico lá. Que comia chocolate pra caramba lá. Acho que é o gordinho que explode, né? O gordinho que come chocolate no rio. Cara, que top. Bom, fica aí o vídeo pra vocês. Fica aí o vídeo ensinando isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, não se esquece de tá deixando o like aí. Pra tá fortalecendo a gente, tá? E na descrição do vídeo aí tem o canal do... Tem o nosso grupo do WhatsApp. Faça parte. Entra lá. Tem a galera de todos os servidores lá. A gente fica trocando uma ideia lá. Mas sempre um papo descontraído. E também estão todos convidados aí. A tá participando da nossa guild aqui no servidor Midgard, tá? Todos estão convidados a participar. Brincar. Vem brincar com a gente. Vem aqui jogar com a gente aqui. Olha o gordinho rodando ali. Dança aí, gordinho. Dança aí. Vem aqui brincar com a gente. Vem aqui jogar com a gente. Aqui a galera é bacana. A galera vai te dar todo o suporte. Vai te dar uma ajuda top aí. Uma ajuda pro. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Espero que tenha ajudado bastante gente. Espero que tenha deixado a curiosidade. De saber o que que cai aqui. Nesse evento. Ou seja, nada. Ah, e também. Só a respeito do bug, né? Como resolver ele. Um forte abraço a todos vocês. E fui.